Mãe! Mãe! Não tem ninguém! Paty? Não tem ninguém! Tem bastante coisa. Como vocês puderam ver, não tem ninguém em casa. Pra mim, abrir esse troço. Deve estar cortando minha cabeça, mas... Então, galera. Já começa o vídeo assim. Com uma vibe muito boa. Não vejam isso, senão você vai me matar. Bom, galera. São aproximadamente 10 horas da noite. E eu estou com um pouco de fome. Então o que eu pensei? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa para comer. Mas eu não sei o que eu vou fazer para comer. Então, vamos dar uma olhadinha comigo? Tá. Aqui é a dispensa. Tem bastante coisa. Hum... Será que eu vou comer? Já sei. Vou fazer uma pipoquinha para mim. Aí. Pipoquinha em mãos. Então vamos lá. Vou colocar a minha pipoquinha aqui. Pronto. Ok. 2 minutos e 20 minutos. É o tempo perfeito para que eu faça as minhas pipocas. Então é isso. Eu vou deixar a minha pipoca fazer. E... Eu acho que eu vou assistir alguma coisa. Algum filme. Mas, galera. Sério. Hoje, como já está de noite, eu não vou conseguir mostrar tanta coisa para vocês. Tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar um pouco agora de noite. E amanhã, cedo, de tarde, eu vou gravar mais algumas coisas. Tá ligado? Mas é isso então. Eu vou deixar a pipoca esquentando. E quando estiver pronta, eu volto. Então... E amanhã eu volto com vocês. Beleza? É isso. Até amanhã. Para vocês vai demorar um segundo. Não. Vamos fazer uma mágica então. Eu vou instalar meu dedo. E quando eu instalar meu dedo, a gente vai aparecer no outro dia. Beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1... Não sei o que eu instalo. Mãe. Mãe. Não tem ninguém. Paty. Não tem ninguém. E aí, galera. Beleza? Quem está falando com vocês é o Gabriel. E bom. Como vocês puderam ver, não tem ninguém em casa. Isso é bom. Porque eu posso fazer muita coisa que eu não poderia fazer se eles tivessem. Então antes de mais nada, já deixa o like. Se inscreve no canal que tem vídeo novo todo dia às 8 horas. Se inscreve no meu canal. Vá lá no meu texto no Instagram. Então é isso. Primeiramente, uma coisa que eu nunca poderia fazer quando eu estivesse sozinho... Então, galera. Já começa o vídeo assim, né? Tem uma vibe muito boa. E o que mais que eu posso fazer? Não sei. Hum... Eu tive uma ideia. Eu vou lá na cozinha. Vocês vão ver. Cozinha aqui, padrão. Vamos ver o que tem de bom para comer, né? Eu tive uma ideia. Eu vou tentar fazer um troço que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou provar. Está parecendo um chá. Nossa, que horrível. Meu Deus. Muito ruim. O que mais temos? Hum... Será que tem leite condensado aqui, velho? Cara, eu não estou vendo leite condensado, mano. Tá. Eu acho que tem na dispensa. Achei. Vou deixar a câmera aqui um pouquinho. Para mim abrir esse troço. Deve estar cortando a minha cabeça. Mas... Tesoura em mãos. Deixa eu abrir esse troço. Vamos lá. Gostoso. Hum... O que mais eu posso fazer? A não ser... Tomar dois de frio de um mesmo. E... Beber leite condensado. Por sinal, está muito bom. Agora está me batendo uma fomezinha. Estou muito feliz, galera. Estou sozinho em casa. Então... Depois é só eliminar as provas. Faz um bolo aqui. Vou jogar o bolo. Coisa feia. Cheio. Eu vou não ficar sozinho em casa. Eu estava pensando o que eu posso fazer. Aí eu tive uma ideia. Bom... Eu estou com fome. Normalmente... Minha mãe não deixa eu pedir nada de hambúrguer. Essas coisas. Então... O que eu vou fazer? Isso mesmo. Está aqui. Eu não sei qual que eu peço. Está ligado? Normalmente... Eu peço um... Lá normal de 15. Está ligado? Mas... Como minha mãe não está aqui... Eu vou pedir aqui... Steak cheddar cremoso de 30. 3 queijos. Cheddar também. Porque... Como minha mãe não está em casa... Normalmente eu peço de 15. Está ligado? Então... Como minha mãe não está em casa... 30. Hum... Bacon. Aqui. Vou colocar o picles para ser saudável. Então eu vou pedir... Eu vou fazer meu pedido aqui. Quando eu chegar aqui em casa eu volto com vocês. Beleza? Bom, gente. Estou aqui no quarto da minha irmã. Vocês devem estar se perguntando. O que vocês estão fazendo aí? E eu te respondo. Vou provar algumas roupinhas. Agora a questão é qual? Está ligado? Hum... Este vestido está legal. Eu acho que vai combinar. Acho que gostei do modelo. Vou colocar ele logo aqui. Então, gente. É assim que ficou eu. Gostaram do modelo? Achei... Ficou muito bonito. Gostei bastante. Vamos provar? Não sei se eu provo mais algum. Senão a Paty vai ver esse vídeo. Eu vou ficar muito brava. Senão eu estrago a roupa dela. É isso. Eu não sei o que eu vou fazer agora, tá? Provavelmente eu vou esperar a minha filha chegar. Eu tive uma ideia muito, muito boa. Acho que eu sei o que eu vou fazer. Bom, gente. Eu acho que eu vou dar uma jogada. Então, galera. Eu vou dar uma jogada. Até porque eu não posso jogar. Sabe que eu estou de castigo. Então eu não posso jogar. Então eu vou dar uma jogada de meia hora, uma hora, por aí. E quando o meu negócio chegar, eu volto com vocês. Beleza? Então é isso. Valeu. Já volto. Beleza, galera. Chegou o meu negócio. Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar o meu negócio agora. Tá tranquilo? Eu vou lá pegar. Vou atrás. Ai. Meu pé, meu pé, meu pé. Beleza, galera. Esse é o boi na mão. E eu vou comer no computador mesmo, tá ligado? Porque é melhor, tá ligado? Como assistir em um vídeo, alguma coisa, tá ligado? Então é isso. Vamos lá para o PC. Eu vou abrir meu negócio. Caramba, achei rápido, velho. Chegou uns 20 minutos, tá ligado? Menos ainda. Deixa eu... Aqui. Ai... Que fome. Deixa eu tirar a caixa. Tá. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Boa. Está aqui o meu lancho que eu vou comer, tá ligado? Deixa eu já colocar um vídeo para mim assistindo. Que, óbvio, não poderia ser outro. É desse cara aqui. Que eu sou muito fã, tá ligado? Gabriel Cartano, seu vídeo novo. Às 8 horas. Corre assistir, por favor. Corre. É muito bom. Então é isso, galera. Eu vou comer meu sabãozinho aqui na boca. Tem uma batata aqui. Mas é isso, galera. Eu acho que esse foi o vídeo. Eu não sei se eu vou fazer mais alguma coisa, tá ligado? Não sei mais se eu vou gravar mais alguma coisa, enfim. Porque também minha mãe já está quase chegando em casa. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito, muito like. Vamos tentar bater uns 100 mil likes nesse vídeo. Por favor, 100 mil likes nesse vídeo. Porque com certeza minha irmã vai brigar um pouco assim comigo. Depois que ela ver esse vídeo, tá ligado? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal que a gente está quase chegando a 9 milhões de inscritos. Segue aí no meu Instagram. De vez em quando eu estou colocando umas coisas legais. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto